TV Artilheiro Coletivo de apresentação do meia Thiago Galhardo Por favor, presidente Boa noite Bom, tá um prazer aqui a gente estar aqui nessa reunião Pra apresentar aí mais um atleta Atleta que há algum tempo a gente já vinha Vendo a possibilidade de trazê-lo pro Ceará O Thiago Galhardo Atleta de qualidade, um meia Passou por vários clubes importantes Teve no Vasco, Ponte Preta, Curitiba Teve fora do país, no Japão E conseguimos aí efetivamente Convencê-lo A vir aqui trabalhar conosco Fazer essa temporada com a gente É um jogador realmente que Pode fazer a diferença A torcida do Ceará também De certa forma, teve uma boa participação Pra que esse atleta viesse pra cá Porque manifestou-se em redes sociais Do interesse de a gente buscar Trazer o Thiago, já que ele estava saindo do Vasco Invadiram as redes sociais dele Enfim, criou toda uma atmosfera Que, de qualquer forma Acho que nem o Ceará, nem o Thiago Podia deixar de atender a esse Relevante pedido do torcedor Enfim, é um prazer ter o Thiago aqui com a gente Desejar muita sorte aqui pra ele Que o clube vai, enfim Buscar e dar as melhores condições de trabalho Pra que ele possa desenvolver Seu dia-a-dia aqui E que a gente possa, enfim Almejar aí, fazer uma competição de Série A De alto nível Ele que já tem essa Essa experiência, né Ele que já tem essa Essa rodagem nesse sentido Então, feliz aqui por ele ter aceito O nosso convite Eu sempre digo que quando Um atleta vem pra cá Que atendeu o nosso convite A gente fica grato Independente de ser um atleta Ou um treinador Quando vem pra cá Vem acreditando no clube E a gente Espera aí também Que essa parceria Seja uma parceria duradoura E que a gente possa também Ter muitas conquistas Então, meu amigo Bem-vindo Obrigado, presidente Que você seja feliz aqui No nosso clube Obrigado Está aí à disposição de vocês Tirar logo a foto? Então tá bom Primeiro, tirar uma assim, né Tira uma assim Oi Mais alguém? Mais alguém? Posso sentar Boa noite, Thiago Boa noite O que é que o torcedor do Alvinegro Pode esperar do seu futebol Esperar aí do seu profissionalismo Chegando agora no clube Nessa Série A do Campeonato Brasileiro E seja bem-vindo Boa noite Muito obrigado Prazer Uma honra poder estar aqui Sendo apresentado pelo presidente E os demais dirigentes Não gosto muito de falar assim Coletiva na chegada Acho que a gente tem que dar Resposta dentro de campo Porém Entrega e dedicação Isso eu posso garantir Que nunca vai faltar Todos os clubes que eu passei Eu sempre fui muito aguerrido Sempre me entreguei Tem dia que a parte técnica Vai faltar Vai faltar alguma coisa ali O dia pode não estar nos melhores Mas a questão de entrega De correr De me dedicar Isso nunca vai faltar Então Entrega e dedicação Esse é o lema que eu sigo Na minha carreira Galhardo Seja bem-vindo Alisson Lema Rádio Para a CFM Para aquele torcedor Que não te conhece ainda Quais são as tuas características Onde você gosta de jogar Claro que Tem jogador que diz O jogador está no gol Você não quer jogar Mas onde é que você se sente à vontade Onde é que você gosta de jogar Onde é que você pode produzir melhor Olha Eu Gosto de jogar ali De centralizado O famoso 10 Às vezes consigo atuar Como segundo volante Depende do esquema tático Não trabalhei ainda com o Anderson Nem tive o primeiro contato Devido A infelicidade dele De pegar Dengue Mas Já soube muito Pelos amigos Ótimo trabalho É um ótimo profissional Então A minha característica É dinâmica de jogo Passe Chute fora da área Eu gosto de estar pisando Dentro da área De servir Sou muito mais feliz Da assistência Do que propriamente fazer o gol Apesar de que Nós sabemos que Quem faz o gol Está sempre lá no jornal Na televisão Eu não tenho essa vaidade Eu não tenho esse problema Então Pisar na área Fazer gol Dar assistência E jogar de 10 Ali centralizado No futebol moderno Hoje joga 4-2-3-1 Ser aquele homem ali de meia Você falou da dedicação Tiago Já está regularizado Se precisar Está no jogo amanhã? Não Não Chance zero Isso daí foi uma coisa Até comentada Está aí na rede social Todo mundo Até meu pai Vem me perguntar agora Se teria alguma chance Não tenho chance Porque eu saí Do Vasco no dia 10 de abril Nesses 20 dias Eu preocupei com a minha parte muscular Para que conseguisse ficar bem Para o resto do ano Durante o ano Não tem questão de lesão E a questão física Que a famosa cardio Eu estou um pouco abaixo Então preciso de mais uma semana Se Deus quiser Vou estar apto Para poder semana que vem Estar à disposição do professor Ennis A gente conversava com o teu empresário E ele dizia que Outros clubes também te procuraram Tinha clubes no Brasil Clubes também no exterior O que te levou a vir para o Ceará? O que te levou a aceitar o desafio do Ceará? Olha, o Ceará O presidente O diretor O dirigente aqui Não mediram esforço pela minha contratação Tudo que foi conversado Foi tudo resolvido muito rápido Tive realmente proposta de outros clubes E eu não pensei duas vezes Porque no último jogo Ano passado aqui Mexeu comigo Comentei aqui O Juninho Que agora acabou indo para o rival Um amigo que eu tenho Eu comentei com ele logo após o jogo Falando Nossa, a torcida realmente aqui Empurra, incentiva, empolga É uma coisa absurda Aquele jogo ali Poder ver aquilo ali Então Na hora que Surgiu realmente o interesse Que a torcida invadiu Minha rede social Pedindo para que viesse E o presidente Robson E o Marcelo Segurado Não mediram esforço para me trazer Eu acho que a gente tem que valorizar isso É uma coisa muito complicada No meio do futebol hoje Obviamente liguei para os amigos aqui Que eu tenho Que é o Roger É um amigo, irmão Um pai que eu tenho Jogamos junto aí o ano de 2016 todo E ele me deu as melhores informações daqui Então hoje eu estou aqui Estou muito feliz de estar aqui É uma honra poder estar Vestindo essa camisa do Ceará Não vejo a hora de poder estrear E poder ajudar dentro de campo Galhardo Boa noite, tudo bem? Boa noite O Galhardo O que você espera Particularmente de você Hoje agora No Ceará Esporte Clube Porque A tua carreira Foi feita de grandes jogos Mas também Por situações que você Claro Não queria que passar Na tua carreira Alguma situação que você acabou Não jogando bem Vaiado pela torcida Eu te pergunto O que você espera Aqui no Ceará hoje Você que falou das redes sociais E como foi mesmo Foi bonito Até o que o torcedor Do Ceará fez Para te ter por aqui Eu te pergunto O que você espera Do Galhardo Hoje em 2019 Agora nessa Série A Do Campeonato Brasileiro O que quer que seja Eu acho que é difícil Até o Messi Eu já vi ser vaiado Cara O Messi para mim Como dizem Brincão E é de outro planeta Eu acho que as vaias Fazem parte Assim como os elogios Eu acho que No momento ruim A gente não pode deixar Se abalar pelas críticas Assim como nos momentos bons A gente também não pode Se gabar de estar tão bem E receber os elogios Então eu acho que A cabeça do jogador de futebol Tem que estar muito bem Preparada para cada momento E eu estou muito bem preparado Eu acho que O que motiva o jogador de futebol A fazer grandes partidas É ele estar feliz Ele estar motivado Ele estar contente Onde ele estar E lembrando que Nós não somos robôs Nós também temos Problemas familiares Nós temos família Nós temos às vezes As coisas não estarem dando certo Talvez nem é por falta De dedicação É porque realmente As coisas não andam certo Então o que eu espero É que eu consiga melhorar Meus números do ano passado É assim que eu trabalho Sempre querendo melhorar Meus números do último ano E já posso até adiantar Que foram sete gols E cinco assistências Então eu vou tentar Melhorar esse número E em busca Poder ajudar Se não for uma coisa Pessoal Mas que seja em grupo Pelo que eu vi O Ceará só participou Da Sul-Americana Em 2011 Uma competição internacional Então eu acho que O objetivo Hoje nosso É colocar novamente Esse clube Dessa grandeza Numa competição internacional Tiago Não me apresentei Até desculpa Até o Luiz Da Rádio Verde Mares Você falou aí Da tua vontade De superar os teus números No ano passado Claro que com muito trabalho Isso vai acontecer Seria óbvio A tua resposta Se eu te perguntasse O que é que tem que fazer Trabalho Dedicação Isso sempre Tem que acontecer Agora uma outra situação Como você foi recebido Por esse grupo Já Trabalhou hoje Eu acho que Ontem também Você já estava aqui Ambientando Se ambientando com o grupo E você já trabalhou Com o Anderson O que é que você sabe Do Anderson Eu queria que você passasse Um pouquinho Da tua primeira percepção Aqui no Ceará É como eu acabei de dizer A questão do Anderson Eu nunca trabalhei Infelizmente não pude ter o contato Devido ao que ocorreu com ele Desejo melhoras para ele Já tive contato agora Com os demais da comissão O grupo me recebeu muito bem O Roger já tinha me dito Que o grupo é sensacional E eu só pude comprovar disso Estou aqui desde quarta-feira Treinando com o pessoal Que não viajou ontem E fui muito bem recebido Não tenho o que dizer Estou ansioso Para poder estar apto a jogar Hoje eu estaria regularizado Mas não estou 100% Não teria condições De ajudar nesse momento Então por isso Até não vou para o jogo Mas procurei as melhores Informações de todos E fiquei sabendo Que ele vai ser um grande profissional Não vejo a hora dele voltar aí Poder estar com ele Fazendo os trabalhos diários Ficar à disposição E poder ajudar A minha questão Para poder melhorar É trabalhar Obviamente que o grupo Tem que dar liga Você tem que se sentir bem Tem que ter o padrão de jogo Entender o que o professor quer E dentro disso Você conseguir desenvolver O seu melhor Para que o seu melhor Consiga dar resultado em números Porque só resultado na boca E falar não adianta Galhardo, boa noite Boa noite Sérgio Cavalcante Satisfação Estar ali com o Senna Aqui na sala de imprensa Galhardo Dando uma olhada No teu histórico Lendo um pouquinho Sobre a tua vida Em 2010 Você muito novo Se destacou Com a camisa do Bangu Sim Inclusive fez bons jogos Por lá E atraiu Justamente o Vasco Da Gama Botafogo Teve várias equipes Interessadas em você Sim Passa um filme De repente Vim jogar um clube Como o Ceará Que está despontando Que está evoluindo No cenário nacional Um grande clube Do Nordeste Disputando uma Série A Passa um filme De lá para cá E você pretende Realmente fazer história Aqui também no Ceará Olha Passa um filme Na minha cabeça Porque Estou fazendo Completando 10 anos De carreira profissional Como Muitos sabem Eu não tenho base Tive o último ano De juniores E depois fiz Esse campeonato Carioca E acabei saindo Até fui para o Botafogo Cara O Ceará Vem crescendo muito Durante os anos Principalmente a questão A gestão aqui Consegue A questão dos salários Em dias A questão da estrutura Que ele te dá Para trabalhar A imensa torcida Que tem Que lota o estádio Sempre Por mais que a gente Jogasse contra Você sente o calor Da torcida Vim aqui pelo Botafogo Vim aqui pela América De Natal Voltei aqui agora Com o Vasco Então Esse calor da torcida De invadir a rede social É uma coisa hoje Que movimenta Que mexe com nós Jogadores E Não tem como Não projetar Eu acho que Todo jogador Quando ele Vem para um grande clube Como o Ceará Ele pensa em fazer Grandes histórias E comigo não é diferente Espero logo Estou ansioso Para poder Semana que vem Estar apto a jogar Sem problema nenhum A disposição dele Para entrar um minuto Para assistir o jogo Para poder entrar 10, 45, 60 E começar a minha história Aqui no Ceará Eu acho que qualquer coisa Que eu fale Aqui agora Não vai Não vai fazer nada Porém O que eu começar a fazer Em campo Vai começar a mostrar Realmente o que eu quero Galhardo Boa noite Rodrigo Cavalcante Seja bem-vindo Galhardo Ano passado Você esteve aqui E falou que Dentro dos motivos Que você escolheu Vir para cá Um desses foi ver A torcida Mas vou um pouco Mais além Ceará e Vasco Chegaram naquela Última partida O Ceará já livre O Vasco ali Com um risquinho Ainda de rebaixamento Aquele sofrimento Maluco De reta final Para os dois Você passou isso Pelo Vasco O Ceará também Passou isso Quais foram os ensinamentos Que deu para tirar Dessa Série A Brigando ali Naquela parte de baixo Que o Ceará vai ter que fazer Para não passar por isso Esse ano Olha Ensinamento Quando você briga embaixo É difícil você achar Ter São coisas que Vai de clube para clube Não tem como você falar São peças totalmente diferentes São gestões diferentes Tem coisas que influenciam Vamos lá Um salário atrasado É uma coisa que pesa Talvez não tanto Para o jogador Que tem suas contas Pagar Mas você vê os funcionários Sofrerem É um problema bem grande E eu acho que isso tudo Influencia Na hora da bola bater na trave E da bola não entrar Isso a gente brinca Que a bola pune Então Estou chegando Num grande clube Onde tem feito de tudo Para dar as melhores condições Para nós jogadores Trabalharmos Isso foi uma coisa Que pesou bastante E eu sempre disse No Vasco Em todos os clubes Que eu passei Quando se tem a conexão Torcida com o time Dificilmente vai passar Dificuldade Então Aqui já deu para ver Que o estágio está sempre lotado Que a torcida sempre compra Eu fui Mal cheguei Eu fui andar Na beira-mar ali Para tomar algo de coco Eu não conseguia andar Todo mundo querendo tirar foto E conhecimento Eu não esperava isso Carinho tão grande Então Eu espero que isso Cada vez mais melhore Mas pelo que eu venho fazer Dentro de campo Obviamente E não fora dele Tiago Tiago Danilo Queiroz Tribuna Band News FM Você falou dessa questão Das redes sociais O Robson também citou Todo mundo meio que citou Claro que a gente como repórter Eu fui dar uma olhada Lá nas suas redes sociais Antes do teu acerto Para ver O que realmente estava acontecendo Porque todo mundo estava Repercutindo muito isso Eu vi outros Torcedores de outros clubes Já dizendo Não, vem aí para cá Vem aí para cá Mas o que a torcida do Ceará Fez foi um negócio assim Que não dava nem para tu ler Dos outros Se fosse um passão Porque já subia Um outro torcedor do Ceará Te pedindo Para você fechar Eu queria saber Se é legal De dar um toque É legal de olhar É legal de a gente repercutir Hoje em dia Todo mundo tem meio que imagem Todo mundo tem rede social Outra faz uma imagem Coloca lá Olha o que a torcida fez Mas o quanto isso Faz de diferença Para tu tomares Uma decisão Pelo Ceará E não por outro clube Ou por qualquer outro clube Quanto o torcedor Ir lá na tua rede social E te mostrar essa vontade De tu jogar no time dele Esse carinho Faz de diferença Para tu optar Nesse caso Pelo Ceará Olha O presidente foi muito feliz No que ele falou aqui Porque isso mexe com a gente Porque você sente o carinho Você vê os torcedores ali O pessoal que paga o ingresso Que vai ao estádio Querer você Querer ver seu futebol Te elogiar E quando é um ou outro Como aconteceu De outros clubes Você fica meio assim Mas quando vem Muitas pessoas Atrás de você Realmente quer dizer Que seu trabalho Está sendo bem feito Que aquele clube Conta com você Pelo menos os torcedores Como tinha toda a questão Da diretoria Do presidente em busca Eu ter falado com os jogadores Obviamente isso aí Ajuda bastante Não só na contratação Mas o que eu espero Quando eu estiver em campo Para poder apoiar o time Para poder apoiar Os companheiros Então É uma coisa meio que Sem nexo Sem lógica de falar É uma coisa que realmente Muito positiva Que todo mundo quer Que todo mundo pensa Almeja passar por isso E hoje Nada mais justo De ter essa conexão Como o presidente disse Não teria como eu não vir Por tudo que ele fez por mim Por tudo que foi conversado E por tudo que a torcida fez Galhardo Tudo bem Boa noite Boa noite Boa noite Oi Oi Galhardo Boa noite Lucas Catribi TV Verdes Mares E Globo Esporte Como é que você Observou Esses dois primeiros jogos Do Ceará Imagino que não tenha Assistido De fato Os dois jogos Inteiros Do Ceará Mas como é que você Observou Esse início do Ceará Na Série A E todo mundo falando Que o time jogou bem Pra frente e tal E amanhã tem uma partida Complicada diante do Atlético Mineiro Queria saber também Se você vai estar lá Na arquibancada Ar arquibancada não Camarote assistindo o jogo Olha isso com certeza Com certeza eu estarei lá Sem dúvida nenhuma Quero sentir já o calor Da torcida Sentir estar no Castelão Vim uma vez aqui De uma forma diferente Em campo E vi a massa toda lá Então Vou estar lá Com certeza assistindo Torcendo os meus companheiros Vou estar no vestiário Quero sentir essa adrenalina Estou com saudade disso Faz mais de um mês Que eu não jogo E sobre a questão do Desculpa Ah tá Então A questão do CSA Eu acabei assistindo Pouco Não vou mentir Eu estava vendo Outros jogos juntos Mas O time Fez 4 a 0 Sobrou em campo Tudo bem que estava com 1 a mais Mas fez o O fator campo Prevalecer E o jogo contra o Cruzeiro Eu assisti os 90 minutos Eu acho que O Ceará fez uma Excelente partida Chego a risco A me dizer Atrevo a me dizer Que o melhor em campo Para mim foi o Fábio Além de ter pego o pênalti Ele fez no mínimo 3 defesas Uma do Leandro Carvalho Uma cabeçada Do Ricardo Bueno E a última A cabeçada Do Roger na trave Sobrou ali para o Bergson Ele puro reflexo Então É um time que tem jogado Tem tiro Posse de bola Sabe sofrer Na hora que precisa sofrer Com a bola Tem coragem Tem criação Consegue criar Então Amanhã Temos que fazer O dever de casa Sabemos que é um time Difícil Competitivo Que é o Atlético Mineiro Duas vitórias Uma em casa E uma fora Mas nós temos que fazer O papel de casa O Hundo Até respondendo a pergunta Para não brigar Para não cair Uma dessas coisas É fazer sempre o dever de casa Se você fizer o dever de casa Bem feito Você vai brigar ali Para o Sul-Americano E o Libertadores Tiago, boa noite Renato Manso Você repetiu algumas vezes A palavra ansioso Estou ansioso Para estar em campo Para ajudar meus companheiros E você deve imaginar também Até pela questão Das redes sociais Que você mesmo falou Que o torcedor Também está muito ansioso O torcedor quer te ver em campo Com a camisa do Ceará Eu queria que você falasse Um pouco sobre essa A contratação de peso Você chega hoje Com um grande nome Para ajudar o Ceará No Campeonato Brasileiro No ano de 2019 Você vem de um grande clube Também Como o Vasco E eu queria que você falasse Um pouquinho sobre isso Ser uma contratação de peso Para ajudar uma equipe de massa Como você já falou E o torcedor Estar ansioso Da mesma forma Olha Jogar em grandes clubes Te dá grandes responsabilidades E obviamente Uma grande pressão E nós jogadores de futebol Temos que estar preparados Mentalmente para isso A questão de estar ansioso É porque se eu Estivesse realmente treinando Até conversei isso Com o Bergson hoje Ele já chegou em condições Ele estava treinando Estava jogando Eu hoje já poderia Estar indo para um jogo Sendo relacionado E ficar Disposição Mas não aconteceu Por outros motivos Acabei Todos sabem Da minha saída Como foi Acabei que É outra motivação De treinar Por mais que você tenha Um personal Você não tem um campo Você não tem a questão Técnica Vou bater na canela Vai acontecer de ter entrega No campo Um carrinho Correr ao máximo Para poder ajudar Os companheiros Então A minha entrega Vai ser Em campo Tentando ajudar Os companheiros Deixar os atacantes A cara do gol E sem a bola Poder defender Ajudar a equipe ao máximo Já que o setor defensivo Tem ido muito bem Como já foi dito Estava vendo aqui A coletiva Antes do Nosso companheiro Então Estou aqui na torcida Para que dê tudo certo Você fala de expectativa O torcedor alvinegro Também está ansioso Pelo meio campo Ali com qualidade No passado recente Tivemos um trio de ferro Que se destacou Por marcação E agora Poderemos ter aí No Ceará Um trio Ofensivo Que pode deixar o seu nome Você O Bachola E o Esquil Ali no meio campo Acho que o centroavante Vai gostar De ter esses três Colocando a bola Para ele fazer gol Olha Não só eles Tem outros grandes jogadores Tem o Leandro Carvalho Tem o Bergson O Roger Ricardo Bueno O próprio Ricardinho Que tem jogado E tem jogado muito bem Eu chego para poder ajudar Eu quero somar Eu acho que isso daí Fica meio que clichê Falar isso Quando o jogador chega Falar Quero ajudar Quero somar Mas é a verdade Eu venho aqui Com a melhor cabeça possível Eu acho que Eu estou muito feliz E para eu estar feliz Quer dizer Condiz Que eu vá Que eu vá me entregar Me dedicar nos treinamentos E isso acaba refletindo Muito nos jogos Ontem eu fui jantar com o Roger E a gente conversando Ele falou Cara Estou muito feliz Você está aqui E eu estou vendo Que você está feliz Então quando você está feliz As coisas fluem As coisas tendem a ser melhor Mais fácil Então estou muito feliz De poder estar aqui Estou ansioso Mais uma vez vou dizer Estou ansioso Para poder Que o Bachola e o Wesker Se recuperem logo Para poder voltar também A treinar com a gente Estar rápido Para poder Dar dor de cabeça Para o Anderson E ele se virar Depois com a melhor Escalação Galhardo Você é um cara Que tem uma qualidade Indiscutiva Todo mundo já colocou Uma grande contratação Para o Ceará Mas você falou Também da questão Da saída do Vasco E eu queria saber De fato O que foi que aconteceu O que é que ocorreu E já não tinha mais clima Para continuar no Vasco Você queria outro desafio Na carreira É questão Que todos querem saber Cara O que eu posso dizer Para você é o seguinte Depois do problema Que teve lá Na minha Depois do jogo do Bangu O Valentim Deu uma entrevista Coletiva Dizendo que não era Problema técnico Eu fui afastado ali Antes dessa coletiva dele Após o jogo do Bangu E Na segunda-feira O Alexandre Faria Fui por um motivo X Que foi me comunicado E na segunda-feira O Alexandre Faria Deu uma declaração Dizendo que eu era Um cara disciplinado Que eu era o primeiro a chegar Último a sair do treino Que nunca tive problema nenhum Em relação ao grupo E aí Indagaram ele Perguntando Então Qual o problema Que ele tem Se não é problema técnico Se não é problema Indisciplinar Qual o problema O que eu posso dizer E para morrer aqui Eu até falei Que pronunciaria Prefiro não me pronunciar Porque eu acho que o Vasco Teria que se pronunciar Já que foi uma coisa Tão grave Que eu fiz assim Ele tinha que se pronunciar Mas Vale ressaltar Que eles conseguiram Minar ídolos lá Que estavam lá Há bastante tempo Posso dar o caso Aqui do Martim Conseguiram tirar ele De lá depois de cinco anos Um excelente goleiro De seleção uruguaia Inclusive meu amigo Conseguiram fazer isso Com algumas pessoas Lá dentro Que não vem ao caso Dizer E passou Eu estou fora Se eles quiserem esclarecer Alguma coisa Falar Portanto que não seja mentira Eu não vou falar nada Que eles falem a verdade Eu não tenho nada Desejo toda a sorte Aos meus companheiros Que estão lá Agradeço a entidade De coração Aos torcedores Por tudo que fizeram Por mim Mas a minha vida Agora é aqui no Ceará Estou muito feliz E que comece Uma nova jornada E que eu brigue Por coisas grandes Aonde esse clube Merece estar Boa Valeu Valeu Obrigadão Tamo junto TV Artilheiro